Não é sobre ter tantas pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar eu quis ela curtir É sobre cantar e poder desfrutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito, um universo tão baixo e bonito É saber sonhar É então fazer valer a pena cada vez daquilo que eu não acreditar Não é sobre chegar ao topo do mundo, saber que venceu É sobre escalar, sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo, também tem morado em meus corações É sem ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo, mas seria a graça do mundo se fosse assim Por isso eu prefiro sorriso e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que usa o dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada momento sorrisos compartilhar Também não é sobre correr quanto tem pra ter sempre mais Porque quando menos espera a vida já foi pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça as placas que estão aqui Que a vida tremba no parceiro E a gente é só passageiro pra essa parte Segura teu filho no colo Sorri e abraça as placas que estão aqui Que a vida tremba no parceiro E a gente é só passageiro pra essa parte